Fala galera do YouTube, beleza? Testezinho aqui do Resident Evil Village na RX 470 com o 2630v2 Deixa eu mostrar pra vocês as configurações Então em Full HD, tá pessoal? E os gráficos estão entre alto, médio, algumas coisas no baixo Eu vou passar aqui pra vocês Deixa eu destravar o V-Sync só pra vocês verem aqui Cadê? Não é necessário, né? Mas a gente consegue pegar aqui, ó, 106, 103 quadros aí A gente tá numa área mais externa, né? E tá rodando muito bem por enquanto Tá aí nossa bitela Mãe Miranda Eu receio informar que Ethan Winters fugiu do idiota do Heisenberg Porque ele está em meu castelo e já está causando dificuldades pras minhas filhas Quando eu o encontrar Não, mãe Miranda Sim, é claro que eu sei da importância da cerimônia Não vou decepcioná-la Que citânia a cerimônia Esse homem vai pagar pelo que fez Eita Tá enrolado, hein? Eu tenho que voltar Ah não, tem uma porta aqui Esse aqui eu não vou ler Chave de nitresco Comecinha de Então, pessoal, a gente tá pegando quase 100 FPS Ah, merda Aí está você E tudo por uma menina que nem está aqui Mas que merda Sua ingrata e egoísta criatura Você entra na minha casa Põe suas mãos imundas nas minhas filhas E ainda tenta roubar minha propriedade Você Se atreve Descanse enquanto puder Porque eu vou te caçar E acabar com você Pode vir Vem com tudo Eita Bom, aqui a gente tá pegando quase 130 FPS Então, vixi, tá Muito bacana Então, tá aí, tá rodando com sobra A gente tá com 80, 90% da GPU Então, creio que o limite ali pro 2630 V2 Ele consegue empurrar até 150 FPS Mas, cara Nem precisa disso, né Joguinho aqui, você trava 60 e vai ser feliz Que é o que eu vou fazer, né Acho que já deu pra ver aí Ninguém vai jogar com FPS solto Esse tipo de game Cadê o V5 Aqui Pronto Assim, você poupa a sua placa de vídeo, né Esse jogo não é um Warzone Não é um Battlefield Então, você não necessita ficar com aquele monte de FPS na tela Essa sua placa vai trabalhar mais fria Vai exigir menos É, a Bitelona tá me caçando Essa musiquinha não é nada legal É, já peguei tudo Não vou te deixar fugir Eu vou te retalhar tudo Antes que você feche a menina Você vai ver o que ganha por enfrentar a casa de mim Eu vou te deixar o primeiro Eu vou te deixar o primeiro E aí O que é que eu vou te deixar o novo A que é que eu vou te deixar o primeiro Trem Oi, oi, oi Sai E aí, Bitelona Vem de mim, vem não, assim não acazamba ai não tenho cura não vou ser humilhado no meu vídeo ai não da pra curar meu deus fui humilhado no meu vídeo não da pra curar que ele ta sem a mão ah mano vambora vai mas pessoal ta rodando muito bem não de novo pra cá vambora você vai ver o que ganha por ensostar casa dimitriz vambora vambora porque vambora não agora só espera ai portãozinho lento do caramba Não me faça ver que tem Eita Tchau, fia Ai Mulher, pelo amor de Deus, cara Para com isso Violência Eu vou fugir sim Vai Tchau Rapaz Deixa eu pular essa cena Não dá para pular não? Pô, eu queria pular, mano E agora? Não dá para pular não Bom, rapaziada Então é isso Vamos me aprofundar muito aqui Opa É Deu para vocês verem que rodou muito bem Cadê? Olha os bichos Tem um ali Vai, vamos dar uns tirinhos Aqui, bichinho Vem Show Tem mais Deixar nem levantar Tchau Tchau Show Tem mais, escutei Ali Ali Porra, rapaziada Tem mais? Tem mais ali, cara? Bom, rapaziada Então é isso Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Que isso, cara? Olha E acabou minhas balas Espera aí Faz a munição aqui Não, né? Aqui não Vou Fazer 30 munições Ah, velho Desvia não Bom, rapaziada Então é isso O jogo rodou muito bem Né? Tá rodando muito bem ele Aqui, lisinho Deu sim um stutter Agora que eu dei um tirinho Ali, né? Mas Do modo geral Rodou muito bem Né? O nosso zionzinho aqui Né? Ficou bacana O desempenho aqui Beleza? Então é isso É isso Eu vou encerrando Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E fui!